Bem amigos da CJBR, aqui quem fala é o Léo e voltamos em definitivo para mais uma partida da Copa do Mundo CJBR Rússia 2018. Hoje temos os diabos vermelhos que eliminaram o menino Jesus, mandaram o Brasil para casa. Temos a Bélgica que enfrenta a poderosa França. E chegou aqui no vídeo, já sabe, já deixa o seu like e deixa o seu palpite. Não esquece de deixar o seu palpite. Quanto que vai ser esse jogo? Escreve aí no campo de comentários quem vai para a final da Copa do Mundo 2018. Temos aí os franceses que tem o Mbappé, extremamente perigoso, a estrela do time. Praticamente uma supernova o garoto, joga muito, joga muito. Mas os diabos vermelhos também, a Bélgica está mostrando a que veio. Desclassificaram o Brasil, mandaram a poderosa seleção brasileira para casa, a única seleção pentacampeã do mundo. E a Bélgica, que não tem nenhum campeonato mundial, mandou o Brasil para casa. Será que eles vão conseguir repetir o feito aqui contra a poderosa França? Vai ser difícil. Então deixa o seu palpite aí, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo, Engileu ou Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. Temos aí a escalação da Bélgica, Lukaku. Lá na frente, grande jogador, perigoso, alto, forte. Lembra muito o Adriano, tem o estilão do Adriano. E lá vai começar a partida, apita o árbitro, a bola é francesa. Os franceses saem com a bola, vão tentar pela direita, recuam um pouco, começar aqui pela zaga. Tem aqui pela direita, ele prefere avançar, tem uma avenida, buscou pela direita. Griezmann com a bola, já se atrapalha ali, francês com francês. Acabaram se atrapalhando. É lateral para a seleção belga, a seleção da Bélgica. Já procuraram o Lukaku lá na frente, incrível, no lateral já buscaram ele lá na frente. É uma das referências do time, vão sempre procurar ele, a Bélgica vai sempre procurar ele. A França trabalha pela esquerda, Mbappé com a bola, choquei pelo meio, Girardi. Olha que toque bonito, dá para chutar, chutou, defendeu o goleiro. Que jogada bem construída. Uma jogada linda que começou com o Mbappé pela esquerda, que fez um passe bonito. O Girardi fez um toque de mestre, um toque lindo, uma letrinha ali, um toque de mestre. Deixou o francês na cara do gol, quase sai o primeiro gol da França. Olha o escanteio cobrado, vai cabecear, não conseguiu. É difícil na zaga da Bélgica, só tem gente alta, é difícil passar por ali. Olha o Lukaku sozinho, vai tentar driblar. Não conseguiu, foi interceptado ali pela zaga francesa. A França vai com a bola pela esquerda, sempre para o Mbappé, é ele. Ele vai tentar driblar, é bom no drible, perdeu a bola, recupera a Bélgica. Vai tentar avançar rapidamente, não tem ninguém com quem trabalhar na frente. A Bélgica, só o Lukaku lá esperando a bola sozinha. Esperando para ter a oportunidade de um contra-ataque. A Bélgica recomeça, vai sair pela direita novamente. Recebeu a bola sozinho, tocou pela direita. Tem no meio aqui pedindo, segurou. Vai tentar passar, não conseguiu. O juiz está dando falta. O juiz está dando falta. É, vamos ver, no replay, se foi falta mesmo. O Belga ali vai pegar a bola. Me pareceu que o francês ali, o Kanté, pegou a bola. Tive a impressão de ele ter pegou a bola, mas o juiz disse que é falta. Então é falta para a Bélgica, que já vai cobrar rapidamente, manda a bola na área. Tentou subir para cabecear, não conseguiu. A bola é francesa. Recupera a bola, zaga da França. Zaga não, é o Griezmann com a bola, que vai tentar avançar aqui pela direita. Se mexe mais para o centro, tem uma avenida aí para ele correr. Segura um pouco a bola, passou para trás, dá para começar pela direita. Pediu, recebeu, tem aqui pelo meio. Dá para trabalhar pela direita também, achou o Griezmann novamente. Vai tentar abrir, se cruzar daí é perigoso. Tem três franceses lá na área. Ele prefere ir para dentro da grande área, não consegue. Segura a bola mais atrás, perdeu a oportunidade, tem pela direita. Olha só, vai sair o cruzamento, chutou, defendeu o goleiro. E foi justamente ele, a super nova, Mbappé. É, ele deu ali meio que o voleio, meio que uma bicicleta, foi metade de cada um. Olha que lance espetacular. E a França está chegando, chegando. A França não quer simplesmente ganhar o jogo, não. A França quer dar show. A França está querendo dar show. E vai para o escanteio, olha lá quem vai chutar. Chutou para fora. Inacreditável. Para fora. Três oportunidades claras de gol. Agora do Canté aí. Três oportunidades claras de gol que a França perde. Podia estar com 3x0, com três gols à frente no placar. Mas perdeu as três oportunidades aí. Três ótimas oportunidades de gol aí que a França perdeu. E vale também aquela máxima do futebol. Quem não faz toma. Ela vai à Bélgica, tenta avançar. Olha só o lançamento bonito. Dá para cruzar daí. Se cruzar é perigoso. Já tem um lá na área. Ele mesmo cruzou. Não chegou a bola. Recupera a zaga da França, que vai tentar sair rapidamente. Sai pela direita. Sempre busca ele. É o Griezmann. Trabalha muito pela direita a França. Achou lá na frente. Girard vai tentar trabalhar sozinho. Dá para ir para cima. Se fizer o drible, é perigoso. Preferir o passe. Passou pela direita. Olha o cruzamento. Dá para a cabeceia. Cabeceou para fora. Para fora. Mais uma oportunidade aí que a França perde. A França não está querendo fazer gol. Não é possível. Estão jogando muito bem. Muito bem os franceses, mas estão pecando demais na finalização. E aí me preocupa, porque quem não faz, toma. Lá vai tentar a Bélgica novamente. Já recupera a bola a França. A bola é francesa. Já vai com ela. Tentar pela esquerda. Mbappé é perigoso. Pode driblar. Vai para dentro da área. Vai tentar. Preferiu o passe. Daí é perigoso. Passou de novo. Dá para chutar. Vai chutar. Armaul. Chutou. Defendeu. O Alain Mbappé chutou para fora. Para fora. Só da França neste momento. E que lance espetacular. Armou. Chutou. Defendeu o goleiro. E o goleiro já estava lá de novo. Se fosse rasteira ali do lado do goleiro, era capaz de ele pegar pela segunda vez. Esse goleiro da Bélgica é muito bom. É um goleiro muito bom esse goleiro da Bélgica. Mas a França arma jogadas espetaculares. Várias possibilidades de gol e só chances bonitas. Isso que é incrível. Só jogadas belíssimas. Poderia estar 4x0 já facilmente para a França, que vai tentar atacar novamente. Achou o Grisim pela direita. Sempre ele. Achou aqui pelo meio. Procurou de round. De volta. Mandou para Grisim novamente. Vai tentar o passe. Olha só. Ele correu. Pediu. Não recebeu. Segurou a bola. Tocou um pouquinho para trás. Está esperando com quem trabalhar. Começa novamente lá atrás. A seleção francesa. Achou o Grisim de novo pela direita. Sempre ele. Vai tentar avançar. Apareceu lá o belga. Perde. A bola tentou o passe ali. Deixou passar o francês. A Bélgica recupera a bola que vai tentar rapidamente pelo ataque. Os diabos vermelhos tentam o seu primeiro gol. Eles vão tentar avançar. Não tem quem trabalhar. O caco passou. Não é ele que recebe. Pela direita intercepta a zaga da França pela sua esquerda, que vai recomeçar aqui. Muda de lado muito rapidamente a França. Pegaram lá pela esquerda. Já está aqui pela direita. Procura sempre o Grisim aqui. Um grande jogador. Perigoso. Faz cruzamentos muito bons. E a França também tem ótimos cabeceadores. Ótimos finalizadores que não estão se apresentando hoje. Lá vai a França novamente. Em alta velocidade. Tem uma avenida aí para ele correr. Já tem pedido lá no meio. Olha só. Se lançar é perigoso. Vai tentar o drible. Dois em cima dele. Perde a bola. É apenas lateral para a seleção da França. Posse de bola. 63% da França. 3% em cima dele. Perde a bola o francês. Ó, vai a Bélgica novamente. Trabalha aqui atrás com calma. Espera o time avançar um pouquinho. Tenta o lançamento. Olha só. Perdeu. Agora é perigoso. Mandou aqui para trás. Dá até para chutar. Tentou armar. Preferiu o passe. Perde a bola. A bola é da Bélgica novamente. A Bélgica está toda no seu campo de defesa. Quando recupera a bola para tentar fazer o contra-ataque, está todo mundo no campo de defesa. Não tem com quem trabalhar na frente. A França avança a sua marcação. Recupera a bola. O Griezmann novamente vai tentar fazer o drible. Passou aqui pela direita. Dá até para chutar. Preferiu no meio. Vai chutar. Chutou. Defendeu o goleiro. Já é o nome do jogo. Já é o nome do jogo. O goleiro belga está defendendo tudo esse garoto. Está pegando tudo hoje. Lá vai a Bélgica. Com quem? Com ele. Lukaku. É a referência. Passou pela direita. Passou pela direita e já correu para o meio. Pedindo a bola. Está esperando receber. Tenta o drible. Conseguiu. Se cruzar é perigoso. Achou aqui pela direita. Olha só. Está tentando o drible. Conseguiu. Cruzou. Quase. Sai um cabeceio. É da seleção da Bel que ainda briga por ela. Recuperou. Vai tentar chutar. Briga. A defesa da França recupera a bola. Ela de novo. A defesa francesa pita o árbitro. Acaba o primeiro tempo. Zero a zero. Um placar que não faz justiça nenhuma ao que foi este primeiro tempo. Um primeiro tempo de diversos lances. Sete chutes ao gol da França. Quatro no gol. Nenhum da Bélgica. Mas até os chutes que não foram no gol passaram muito perto. Foram muito perigosos. Então um placar que não diz em nada o que esse jogo foi. E começa o segundo tempo. A bola é da Bélgica. Vai tentar avançar os diabos vermelhos. Olha só. Pela esquerda. Passou ali pela esquerda. Pediu. Recebeu. Pediu. De novo. Aqui no meio. Bonito. Olha só o toque. Tentando passar no drible. Conseguiu. Vai brigar por ela. E a zaga francesa está lá para conferir. A bola é branquinha. A bola é francesa. A França jogando hoje de camisas brancas. De meiões brancos também. E short azul. E lá vai a Bélgica novamente. O Lukaku tentou pegar a bola. Foi desarmado. A bola ainda é da Bélgica. Vai tentar chutar. Olha só. Dá para amar daí. É perigoso. Preferiu o passe. Lançou por cima. Matou de peito. Não conseguiu finalizar a jogada a Lukaku. Mas ainda vai brigar por ela. Não conseguiu. A bola é francesa. A França vai sair em alta velocidade pela esquerda dessa vez. Esquecer o Griezmann lá do lado direito. Fora em cima dele. Não é falta. O juiz disse que não foi nada. A bola ainda é francesa. Tenta trabalhar pelo meio. Pede aqui pela esquerda. Preferiu no meio. Vai avançar a França. Tem aqui pela esquerda para trabalhar. Pediu. Recebeu. Está passando rápido aqui pela esquerda. Preferiu segurar a bola. Vai tentar o drible. Não passou. Olha lá pela esquerda. Se cruzar daí é perigoso. Já tem um lá entrando dentro da área. Esperando para cabecear. Segurou a bola. Mandou para trás. Vai tentar entrar pelo meio. Chega como um foguete. A zaga da Bélgica. Chegou com tudo ali. Com força. Achei até que seria uma falta. Não foi. O juiz disse que não foi nada. Continuou o jogo. A bola é da Bélgica. O que você fez do Carco? Estava livre pela direita. Preferiu voltar. Olha só de novo o bonito passe. Vai tentar o cruzamento. Mbappé está lá. Mbappé não. Mbappé está lá do outro lado. É o Lukaku. Estava lá na área esperando para cabecear. Se cruzasse seria perigoso. Mjölnir vai tirar. Olha quem. Que o técnico da Bélgica vai tirar. Vamos ver o que ele vai tentar. Isso vai melhorar a seleção da Bélgica. Já recupera a França. Chutão para frente. Bola para o alto que o jogo é de campeonato. Vale Copa do Mundo. Vale vaga para a final da Copa do Mundo. Lá vai a França. Está sempre com ele. Mbappé pela esquerda. Vai tentar o drible. Segurou a bola. Está pedindo aqui pela esquerda. Se tocar. Dá para sair uma jogada boa. Tem dois na área. Vai cruzar. Cruzou. E é gol. 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 É da França. A França que estava cozinhando esse gol fazia tempo. E não foi um gol não. Foi um golaço. Foi ele, Girald. O craque da camisa número 9. Foi um golaço. Fazia tempo que a França anunciava que ia fazer esse gol. Olha só. Uma jogada que começou com o Mbappé ali que tentou o drible. Achou ali pela esquerda. Pegou. Fez o cruzamento. Olha isso. Deu um saltinho ali. Tocou numa letra. Num golaço. Acabou até deslocando um pouquinho o goleiro. O goleiro ficou meio sem saber o que fazer. Porque acho que nem o goleiro, nem eu, nem vocês esperavam um toque como esse. Um golaço. Estava merecendo um gol. Não só um gol, mas um gol muito bonito. Como foi esse gol da França. E lá vai a Bélgica novamente. Dá para ganhar. Nada está perdido. 1x0 só no placar. A Bélgica já se encontrou em situações piores contra o Japão. Ela perdia por 2x0. Conseguiu virar o resultado 3x2 para a Bélgica. E lá vai a Bélgica novamente. Tentando pela direita. Vai tentar o drible. Conseguiu. Opa! Falta nele, seu juiz. É uma falta perigosa, hein? É uma falta perigosa. Difícil de bater. Direto. Mas um cruzamento daí pode complicar muito a vida da seleção francesa. Vamos ver se foi falta mesmo. É, foi uma falta. Só para dizer que não... Que deu alguma coisa, né? Que o juiz está trabalhando. Foi mais ou menos uma falta que já vai cobrar a Bélgica. Ela só mandou na área. Quem é que sobe? Não sobe ninguém. Sobe a zaga da França. Que já recupera a bola. Vai tentar avançar pela direita. Fazia tempo que a França não avançava pela direita. Tocou aqui pelo meio. Achou o Griezmann. Lá vai ele. Segura a bola. Toca atrás. Está difícil a França encontrar por onde sair. Tenta trabalhar pelo meio. Está complicado. A Bélgica combate. Achou aqui pelo meio. O Kanté está jogando muito hoje. Pela esquerda. Olha a França. Vai tentar o passe no meio. Conseguiu. Giraldi. O nome do gol. Esse cara joga demais. Mas perdeu a bola. Perdeu a bola ali para a zaga da Bélgica. Que isso? Saiu bonito. Saiu no passe bonito. Num toque bonito. E lá vai a Bélgica trabalhando com a bola. Trabalha pelo meio. A seleção belga não desiste. Procura o resultado. Achou pela direita. Sai em velocidade. Se ganhar, ganhou. Fez o drible. O que é isso? Deslocou ali o zagueiro francês. Olha só. Mandou na área. Se cabecear. Perigoso. Cabeceou para fora. Vamos lá. Briga por ela. Sai a bola. É só tiro de meta. É tiro de meta? Tiro de meta, garotinho. Vamos lá. Vamos lá. A França tenta fazer o seu segundo gol. A Bélgica tenta fazer o seu primeiro gol. Está complicado. A França está na frente. Menos despreocupada. Trabalha com a bola pelo meio. Pede ali pela direita. Pediu, recebeu. Já partiu. Tocou e partiu para a área. Não recebeu de volta a bola. Recupera a bola. A Bélgica. E o juiz disse que foi falta para a França. Vamos ver o que aconteceu. É, segurou ali o pé. Esticou o pé demais. Um quis perder a viagem. Deixou o pé esticado. Segurou o jogador da França. Falta que a França já cobra rapidamente. Bota a bola em jogo. Recupera a bola. Está com ele. Mbappé. Se chutar daí é perigoso. Vai tentar o drible. Não conseguiu. Se fizesse o corte ali para a direita ia ser uma situação clara e real de gol. Não conseguiu. É, não é o dia do Mbappé hoje, hein? Não é o dia. Vamos ver se vai sair o gol dele. Mas vai a Bélgica. A Bélgica quer gol também. A Bélgica vai pela direita. Avança. Tenta o drible. Conseguiu. Avançou. Mandou na área. Corta a zaga da França. E o juiz está marcando o quê? O que o juiz está marcando aí? Vamos ver. Vamos ver. Briga ali na área. Calma, calma, calma. Não adianta brigar. É esporte. E é futebol. Não é o UFC que também é esporte. É, foi falta. O francês chegou aqui com um pouquinho mais de força ali. Deslocando o jogador da Bélgica que vai agora cobrar a falta. Vai mandar lá na área. Quem é que sobe? Ninguém subiu. Sobe a zaga da França de novo. A zaga da França está impecável. Hoje já recupera a bola. Giraldi, o homem do gol. Vai sozinho. Tem uma avenida na frente, mas tem três belgas na frente dele. Vai tentar o drible. Vamos ver se consegue pedir aqui pela esquerda. Se tocar vai ser perigoso. Tocou. Não tem com quem trabalhar. Vai ter que esperar. Chega o ataque. Chegou. Chutou. Defendeu o goleiro. Que goleiraço que é esse. Esse goleiro está jogando demais hoje. Situação claríssima de gol. Mas já vai a Bélgica novamente. Trabalha a bola aqui pelo meio. Como está difícil para a França entrar pelo meio da Bélgica. Não consegue. Tenta entrar pelo meio, mas não consegue. Se fecha muito, principalmente no meio. A França tem que procurar as laterais. Deveria procurar. Tem um Mbappé. Mas tem um Giraldi lá no meio que já pegou. Já perdeu a bola. Recupera a bola da Bélgica. Vai tentar avançar aqui pela direita. Procurou ele. Lukaku. Lá pelo meio. Já choquei pelo meio também. Tenta partir em velocidade. Vai tentar o drible. Se driblar, fica perigoso. Não conseguiu. Recupera a zaga da França. Lá vai a França novamente. Trabalhando aqui no seu campo de defesa. Avança pela esquerda. Procura com quem trabalhar. Encosta alguém ali nele. Pede pelo meio. Pediu o francês. Recebeu. Já perdeu a bola. Recupera a Bélgica. Recupera e já choque o Lukaku. Novamente é sempre para ele. O Lukaku com a bola. Vai tentar fazer o lançamento. Fez o lançamento bonito. Achou pela direita. Se cruzar daí é perigoso. Olha só. Tentou o drible. Cruzou. Vai chutar. Chutou. Defendeu. Defendeu o goleiro francês. Estava na hora de trabalhar também, né? Estava na hora de trabalhar também. No último segundo quase que sai o gol da Bélgica. Obrigaram o goleiro francês a trabalhar no último segundo. No seu último segundo ele teve que fazer uma belíssima defesa. E acaba a partida 1 para a França. Zero para a Bélgica. Olha só que jogada linda. Um placar que não diz em nada sobre o que foi essa partida. Um placar murchinho, murchinho. Para uma partida com tantas grandes oportunidades. Olha esse lance. Esse ia ser o gol da Copa. Se o Mbappé faz esse gol aí, com certeza seria o gol da Copa. Aos 16 minutos. Esse aqui é o goleiro. Ele fechou o gol. Ele fechou o gol. Foi uma muralha, literalmente. Olha aí. Eu cantei aos 17, aos 18 minutos. Gira aos 21. Tenta também. Ele não conseguiu. O gol da França só sai ao segundo tempo. Mas foi uma bela cabeçada também. A França jogou muito no primeiro tempo. Oportunidades claras de gols bonitos. Que infelizmente não saíram. A França atacou muito mais. Mas a Bélgica se defendeu muito bem. O centro da defesa da Bélgica estava algo quase intransponível. Se não tentasse entrar pelas laterais. Se a França não tentasse pelas laterais. Como fez o gol a partir de uma jogada pela esquerda. Se não tentasse entrar pelas laterais. Não conseguiria provavelmente furar ali a defesa da Bélgica pelo meio. Olha o lance bonito. Que o Lukaku acabou pegando ali. Tentando de cabeça. Acabou pegando o meio no peito. Então não teve força para jogar a bola para dentro do gol. A Bélgica teve duas oportunidades reais de gol. Mas foram duas grandes oportunidades de gol. Que poderia ser totalmente diferente. O placar poderia ter sido 2x1 para a Bélgica. Que teve só duas oportunidades. E poderia ter... Olha o golaço. Que golaço que foi esse, hein? Que golaço. A França poderia ter feito dois golaços. Esse com o Giraldi. E o outro com o meio voleio. Meio bicicleta do Mbappé. Dois golaços. Oportunidades claras aí. Olha esse onde o goleiro foi buscar. O goleiro foi buscar no cantinho. Olha só. Se a luva fosse um pouquinho mais justa. Não pegava essa bola, hein? Pegou na pontinha ali da luva. Quase que entra. Quase que sai. O gol aí. A hora no último segundo. Que o goleiro francês teve que trabalhar. A bola foi um pouco em cima dele, claro. Mas teve que ter reflexo. Nove chutes ao gol. Da França. Dois da Bélgica. Três faltas francesas. Uma belga. 55% de posse de bola. Da França. Cruzamentos três francês. A Bélgica cruzou seis vezes. Cruzou o dobro. Interceptações equivalentes. Nove para a França. Oito para a Bélgica. A França desarmou o dobro da Bélgica. E o goleiro francês só fez duas defesas. Mas duas defesas de duas chances muito reais de gol. Muito reais de gol. Então é isso aí, meus amigos. O que eu queria mostrar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe o seu gostei. Não esquece de deixar o seu palpite aí para o jogo real. Vamos ver quem é que vai avançar para a final. Se vai ser França. Ou se vai ser Bélgica. E hoje eu vou ficando por aqui. Desejando um ótimo dia a todos. E até o próximo vídeo. Valeu. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.